Oi, galerinha do segundo e terceiro, tudo bem? Espero que sim. A professora Carol está aqui trazendo mais uma aula para vocês. E nessa videoaula, nós vamos falar de cor 1 e cor 2. Bom, nós temos aqui cor 1 e cor 2. Quando eu escolho alguma cor ali na cor 1, quer dizer que eu estou escolhendo a cor de tudo que eu posso usar para desenhar. Pode ser o preenchimento, que é o baldinho de tinta. Pode ser o lápis, pode ser o pincel, tá? Todos os tipos de pincéis eu tenho modificados pela cor 1. Pode ser uma forma geométrica, certo? O contorno da forma geométrica. Tudo que eu for usar para fazer o meu desenho, eu vou estar usando a cor 1, ok? Agora, pessoal, a cor 2. A cor 2, se eu vou lá e escolho a cor 2 para fazer uma alteração, O que que eu estou mudando na cor 2? A cor 2, ela é usada para... A cor da borracha, certo? Então, se eu escolhi lá cor 2, colorida, e eu escolhi a borracha, a minha borracha vai ter cor, certo? E o que mais que eu também tenho cor usando a cor 2? Quando eu escolho uma forma geométrica, o meu preenchimento... O que que é o preenchimento, pessoal? É a cor que vem dentro da forma. Nessa forma aqui, ó, ela está sem preenchimento. Ela vem sem cor. Aqui, se eu escolher ali, ó, cor sólida, e eu escolhi o rosa, quando eu for fazer uma forma geométrica, olha aqui como vai aparecer. Vocês estão vendo que a cor 1, que é a cor do contorno, está laranja, e a cor 2, que é a cor do preenchimento, está rosa, porque eu escolhi dessa maneira, certo? Então, se eu não quiser mais, o que que eu faço? Eu vou escolher a cor branca como cor 2, certo? Para a borracha, a mesma coisa. Se eu não quero uma borracha colorida, quando eu escolho a borracha, eu deixo ali na cor 2. Modifiquei, você sempre deixa escolhido novamente a cor 1, para você não se confundir na hora que estiver fazendo o desenho. Então, pessoal, essa dica, esse uso das ferramentas cor 1 e cor 2 é bem importante para o desenvolver das nossas atividades, porque é uma maneira que a gente tem de estar usando a ferramenta que facilita para a gente, né, a parte de contorno e preenchimento e de estar fazendo cada vez mais atividades com o conteúdo, certo? Então, não esqueçam, cor 1 é a cor que eu desenho, a cor 2 é a cor da borracha ou do preenchimento. Entenderam? Espero que sim. Deu dúvida, volta, assiste novamente a videoaula, vai prestando atenção, pausando, porque é uma dica importante, certo? Até a próxima, gente. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem.